Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Fala galera, salve aqui com vocês e bem-vindos de volta no Ark Survival Evolved. Estamos continuando a segunda parte do nosso ataque. Fala aí, FG. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta nesse ataque, feroz. Fala, Derson. Fala aí galera, beleza? Beleza. Fala, Shadow. Fala, galera. Beleza, e estamos com Return. Ae, pessoal, beleza? E Arma X. E aí, galera? E Arqueiro VD só está assistindo, né Arqueiro? E aí, pessoal? Vem aqui, alguém pegou o negócio. Ah, o São pegou. Bom, ó, como aqui tem bicho aqui, eu acho melhor soltar um AC-4 aqui, cara. Mas tem que abrir um buraco maior pra poder passar o dinossauro aqui. Tem que tirar as turrets primeiro aqui. Dá pra achar o motor deles onde que está, velho? Vamos ver se não dá pra ver aqui. Deve estar no alto. Vai tomar tiro aí, Shadow. Foi aí que você morreu. Tomou. Opa. É, eu não sobi não, cara. Oh, 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 oh. O que é isso, cara? O meu Rex entrou, cara. Esse Rex aí, cara. Esse Rex. O que o Demolidor está fazendo aqui, cara? Ele entrou sozinho. Ah, ele está no neutro. Ele está no neutro. Deixa eu ver isso. Eu vou... Sai daí, o... Sensei, a 1, a X. Eu vou... Vai tomar tiro, Sam. Não tomou nada. Abriu aqui. Está explodindo? Eita, que lag. Eu vou explodir aqui. Sai daí, Shadow. Oh, return. Vai. Vai pra fora. Estou vendo ali dentro. Vai lá, vai lá, vai lá. Quem explodiu essa parede de pedra? Eu. Espera aí, tem que acertar o botão... A cor verde aqui. Cuidado, quem que está aí? Aqui de cima das pedras, a torre te alcança o tiro. Tu levou tiro? Você veio. Opa. Asa máxima. Vai matando, Flá. Dá uma flechada no coisa, ele no coisa, não? Não. Caraca, mano. Deixa oitano tentar aí, cara. Eu vou tentar subir lá, Shadow. Oi. Vamos tentar... Vamos tentar de águia. Entra aqui, ó. Tem uma... Cadê a águia? Lá de cá, ó. A melhor da casinha. Joga aí no chão. Deixa eu tentar. Tá. Deixa eu jogar isso aí, cara. Aí, quero ver um monte de like, hein, galera. Vocês estavam querendo aí. Vem, Caixão. Pegar. Vê se tu consegue atirar daqui. Aperta com o botão direito, tá? Pera aí, não aperta o seu aí, não, chão. Pera aí. Joga aí esse aí com o botão esquerdo. Nada, só tô com o ne... Aí. E aí? Não é pera não, é RPG, cara. Oi. Descertar. A minha explodiu. A minha explodiu. Mas não aconteceu nada, cara. Pera aí. Pera aí. Não acontece mesmo de primeiro. Parece que saia neblina. Não tô vendo nada. Você jogou lá, C4? Eu joguei, a minha explodiu, mas eu só tinha um C4. Nossa, desceu muito, cara. Desceu muito. Pera aí, sai daí, RPG. Sai daí, RPG. Você tentou daqui? Você tentou daqui, ô, chão? É, me dá aí, eu consegui uma vez. Pera aí, deixa eu tirar essa quadra aqui. Tem que tirar e colocar de novo. É. Galera, alguém sobe aqui, atrás, pra tirar esse muro aqui, pra gente derrubar a torrente daqui de cima. Não tem outro jeito, velho. Quer me passar aí pra me tentar de novo? Pera aí, que tipo aí? Essa parede aqui, cara. Não, você só me deu uma C4, eu já usei ela. O Rex não quer, boy, não? Não. Quebra não, né? Nada quebra aqui, cara. Cadê a C4, cara? Tô precisando de detonador, eu tenho C4 aqui, 6C4 aqui. Opa, opa. 6C4, não peça o detonador aí, toma. Toma aqui, quer pegar um que tá comigo? A luzinha do detonador tá... Ah, foi. Estudiu? Estudiu, mas vai demorar muito ainda, cara, pra tirar tudo. Quanto que deu de dano? 7.440. Toma aí. Deixa eu só colocar mais um aqui. Toma aí. Mais de você. Vou jogar. Quem tá com o outro detonador? O FG, mas eu vou jogar aqui pra mim aqui. Acabei de jogar no chão aí, não joguei não. Não. Ó, pega aí, ó. Não, jogou não. Joguei, mas... O detonador tá verde, mas ainda explode. O que? Me dá aí, me dá aí, me dá aí. Nada, não peraí. Nossa, não sobe essa colina, velho. Desce daí! Desce daí, maluco! O que? Explode, cara. E, ó. O que você pega aí? Nossa! Ok, lá, vamos lá, calma. Vamos lá, vamos lá. Caramba, cara. Aqui dentro eu tô, tem um mira naquela flor do cano, tô lá. Ah, errou a florzinha do domitílio aí, morreu. Se tiver aí, eu vou aí, então dá pra me acertar aí. Desce aí. Vai tá acertando, pelo menos? Aqui dentro tem dois rex, velho. Boa, a gente tem que matar eles. Boa. Dois rex, tatuagem. Atrás desse portão de madeira tem outro de metão. É, não, Mag, esse portão de madeira aí é só entrar aqui, ó. Explodiu, explodiu. Foi o saco, explodiu. Ah, não só explodiu aqui de boa. Você que tem sorte, cadê você? Isso aí, foi de boa. Acho que tem alguma interferência, interferência, interferência aí, cara. Embaixa aí, embaixo aí, né? Ah, tu tá ali. Tem que tirar esse motor da sua direita aí, só. Ah, não. Vamos gastar tudo aqui. Esse aqui também? Gastar mais C4 aqui, velho. Quebrei um buraco aí, cara. Vou explodir o mesmo lugar aqui. Pode ser, né? Sai, 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 sai. Tem que estar explodindo de boa, sai. Vai, vai. Ele tá verdinho, Ip. Que é bom no spike aí. Caralho. Caralho da minha mão. É isso aí, só dá demolish, hein. É, demolish tu pega. É assim que pega. Nossa, acertei a parede, cara. Que merda, viu? Oh, 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 oh. Sai, 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 sai. Caraca. Será que eu então vou manter uma distância dela? Deixa eu ver. Tem. Algo baixado aqui, ó. Olha aí. Ela ficou verde aqui, ó. Nessa posição. Tá com um detonador? Sim. Tá bem por cima, velho, sim. Tem comida aí, cara? Comi aqui. Ah, isso tinha que tomar uma distância. Acerta o muro. Acerta o muro aí, Xander. Não está adiantando. Estou aqui tentando ativar ela. Sai aqui, ó. Valeu. Espera aí que estou falando no inventário. Agora, fio, que estou precisando de água, cara. Isso. A gente já deu dano nessa parada aqui, cara. O leg está ajudando nada, cara. Tem água, senão? Tem água, velho. Estou piscando aqui. Emergência, cara. Aí, agora sim, velho. Só tem um gole. Será que o cara põe tete no chão? Por que será? Onde é da chuva? Caraca, esse lag. Oh, deixa eu explodir mais isso aí. GG, cara. Tem outro jeito, cara. Foi uma fonte aqui também. Desce ele, mano. É só você correr lá na casinha. Está chovendo lá, lá. Chovendo lá. Tem visão aí, cara? Eu acho que daqui a gente não me vê. Pega as minhas coisas aí, pega as minhas coisas aí. Tem RPG, tem tudo aí. Acertou ela? Dá para invadir por aí? Não. Opa, que é isso aqui? Eu tinha visto alguma coisa. Espera aí, deixa eu ver aqui. Vocês estão embaixo ou estão em cima? Nós estamos aqui. Já explodimos um já. Sai daí, sai daí. Chovendo. Acertando a cara do bicho ali. O que está com minhas coisas aí? Fica na águia. Fica na águia. Fica na águia já. Valeu, cara. Caraca, velho. Essa bosta não explode. Isso, a gente acertado aqui, senão. Não dá não. Ó. Explodi só um aqui, ó. Onde eu estou. Onde? Aqui onde eu estou, ó. Explodir só um aparelho desse aqui. Mas ela vai acertar a gente assim. Deixa eu passar. Que susto, TG. Vocês estão conseguindo explodir aí? Você explodiu dois C4. Só tem mais um C4 aqui, só não vai mais. Mais um acho que explode. Aí, ó. Nossa, eu tive que chegar pertinho, cara. Falta C4 para quebrar aqui. Quanto que deu de dano? Nossa, dá falta 4 mil ainda, cara. Dá licença. Cuidado, hein. Cuidado, gente. Vai levar tiro aí, cara. Alguém tem C4 aí? Olha lá, olha lá. Desce, 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 cara. Desce, velho. Desce. Levou tiro. Pai, na sua mão tem uma C4 dessa. Levou tiro. Levou. Tem não, cara. Tem um tiro só. Mas foi de boa. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho três aqui, ó. Você quer tentar? Vambora. Aqui, ó. Pega aqui. Pegamos a base mais complicada, né, velho. Cadê? Aí, bloquei. O que que agafei esse bicho? Pensa aí, ô, chat. O chat tá matando o Dimofodon ali, ó. Leva o 94, cara. Não dá pra matar ele. Mais um pouco, chatão. Não tenho visão, não. Boa. Boa, boa. Fica parado, fica parado. Fala. Onde que explodiu isso aí, esse negócio? No ar. Por quê? No ar. Ué? Ah, outra torrente atirou nele. Ah, mas... Você atiu o C4, ele não explodiu, ela. A torrente já atirou na... Na barra. Tu tem sniper aí? Bota na águia, eu vou atirar na planta. Tá. Preciso de água. Ah, já falei, na casinha. Tá chovendo. Peguei a bala, bala, né? Vou lá pegar água na casinha. Tá chovendo mesmo, cara. Sério? Não, eu acho que não dá pra encher a coisa, né? É onde os meninos fazem uma casinha e chove. Derrota. Vou encher meu negocinho. Eu tô vendo aí, tá chovendo mesmo, né? Não, no rec, também. É, só que essa chuva aqui é mentirosa, que eu tô aqui... É, então não dá pra encher. Que nem o da barra, mano. Cara, eu não sei se eu tô acertado. Peguei de água também. Não acertei nada, velho. Nosso frutinho... Nem na torrente, nem nada. Desce, desce. Vamos tentar lá por baixo, cara. Tem outro jeito. Vamos lá no zinho. Explodimos 4C4 aqui. Vocês estão... Conseguem entrar sem destruir essas torretinhas, cara. Essas torretinhas que devem ter lá dentro, que a gente tem que destruir. É, tem que tentar destruir aqui onde que a gente tá tentando. Que aí a gente consegue entrar lá e desligar o gerador do cara. O que que tá faltando aqui? Explodimos. Já explodimos 3. E aqui? Aqui, lá frente, aqui? É, aí. Essa parada preta aí, olha lá. Tá 4.080. Não tem interferência, cara. Explode aí, vamos ver. Vai sair um monte de bicho querendo matar nós, hein. Vixi, vocês vão ter que correr aqui preparado, velho. Não, vê se... Explodiu. Explodiu, explodiu. Explodiu. Porque, Rex, a guia não vai passar no buraquinho. Repara que a gente já tá... Cazando isso aqui. Esse bug do C4, eu vou te contar aí, velho. Não sei, velho. Lá na casinha, lá da bebeada, lá. Vai morrer, Sam. Vai dar um tiro de bazooka aí mesmo. Não, não. Não tem. Casinha, retrato. Nossa, cara. Tá chovendo aqui, mas não entra. E aí, Sandão, tira de bazooka aí. Não tenho, bazooka. Opa. Vai, Xamã. Joga essa C4 lá que você tá na sua mão. Deve tá verde, eu vou ouvir o sangue ali. Tá verde. Fui, fui. Desliga o seu negócio aí, cara. Interferência aí, não é louco. Tira da mão. E acho que tá interferindo esse outro negócio aí. Leva ali pra longe, cara. É. Pegou umas frutinhas. É, tava interferindo, cara. O ataque, esse ataque tem que ser chamado de ataque da frutinha, porque ao invés de me matar... A última, eu não tenho mais. Sai daí, sai daí. Ataque da frutinha. Não posso até morrer, cara. Isso. Voltou aqui, Xamã? Ah, não. Fica longe daqui, cara. Tô aqui fora com o Rex, município dele. Cara, que droga é essa, velho? Que idiota, ficar sem água é foda. Putinhas. Não tô entendendo. Chega doido aqui. Tá verde, cara. Por que não tá indo? Pega a planta, né? Eu peguei muitas plantinhas. Por que a gente não trouxe o macaquinho, hein? Pra jogar ele aí dentro? Alguém quer tentar? Que eu não tô conseguindo mais. Eu tenho medo de passar aqui ali debaixo. Eu tenho medo de ser só garagem, né? Cadê? Me dá aí. Deixa eu tentar. Ah, velho. Tá muito lag, cara. Eu não tô com lag não, cara. Mas engraçado que eu não tô com lag. Poxa, mãe, tô dentro da casa ali agora. Cadê meu C4? Ele não tá com lag ainda. Fala pra mim. Cadê o C4? Sumiu o C4, cara. Deixou só o detonador pra mim. Sumiu o C4, velho. Deve ser assim, sem sair, sem sair. Deve estar junto com o detonador. Deixa sair, velho. Deve estar com o detonador. Só botar o detonador na mão, cara. É essa aí, FG. Pera aí, deixa eu pôr o C4 lá também pra tentar junto. Pera aí, para de apertar seu botão, hein, cara. Tá verde aqui essa bolega e não vai. Que isso, velho. Que isso é lag, cara. Olha, eu vou ficar pertinho. Que isso é lag, cara. Ficar pertinho, vamos ver. Agora ficou vermelho. Talvez a gente tá apertando muito. Tem que esperar um tempo, cara. Viu? Viu? Tem que esperar um tempo. Isso é lag, velho. Tem que esperar. Aqui? Por quê? Tem que esperar um tempo. Por que a gente não manda picaretada lá? Tá jantando rust? Oi? Tá jantando rust? É água É água Pera aí não, aperta não, eu desço Tem água Tem chuva rapaz Passa E sim, agora sim é chuva de verdade É Tem como encher os negócios nossos aqui? Agora sim Agora sim Eu não tenho mais, não sei onde que tá Eita pega Nossa, que leg maldito Cara, tu botou duas C4 aí? Foi o FG que deu É porque o Mocheader me deu que eu tô tentando explodir ela Pera aí Deixa eu tirar a minha de lá então Pera aí Eu vou jogar as garrafinhas no chão Pera aí Três garrafas no chão Pera aí Tenta explodir Pera lá Ela ficou mal encaixada Que não tá dando Perdi pra mim Vamos lá de novo Baixa agora Que isso né Que Vai cheio de explode Pode que eu já tô cansado de tentar Vamos ficar aqui atrás Escondidinho dela Explode que o bicho não aventurou 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 Tiga Eu tô prendo aqui galera Que isso que isso que isso que isso Torre 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 cara no rapto boa 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 mas eu tinha foi o meu crédito vou procurar você só da pra acertar a pata do outro o pior que foi o meu crédito que isso vei tem que atirar na turma de pra gente entrar galera eu não tenho RPG cara quem que torrou RPG ó vocês querem que eu entro lá pra atestar não veio e tudo mas eu peguei só 3 cara peguei só 3 balas então vou lá na bala buscar peraí vocês querem que eu entro pra ver onde ta essa turret eu vou morrer e volto vai morrer com seu inventário lá dentro não mas eu to com pouca coisa joga no rex da drop all no rex pega minhas coisas bota no rex vai bota no rex pra facilitar pra todo mundo pô tem como acertar o cabo com bala? não RPG só com RPG RPG já vai tem que ser granada também tem que ser granada dá licença que eu vou entrar vazado eu vou entrar lá pra dentro e da pra destruir a turret fácil peraí para de atirar oi o corpo ta pra esquerdo to aqui dentro to aqui dentro vou tentar achar o gerador não vê o fio que ta ligando a turret o gerador deve ficar com ele quem que me atirou? é a turret né cara eu fiquei em pé cara tu não pode ficar em pé qual que é a cama que a gente nasce tem uma montanha além de tu morreu é mais perto cara esse raptor não morre velho olha esse raptor ta com bastante vida cara eu to vendo um fio passando ta vendo o que? ta bem na frente do rex ta bem na frente do rex peraí 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 eu to vendo vc vi de flecha vai vai alguém foi buscar a bala do rpg? ah pior que eu não lembro qual que é a cama cara bebe 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 na montanha fg na montanha ninguém foi buscar a bala cara aqui tem ataque um venom ataque um bacons colocou nome né ó não não colocou nome não não fg na montanha cara lá em cima lá em cima do mapa ator tá pra... que morreu assim agora é porque tava dando tava escuro cuidado cara eu peguei as manhas de entrar aí galera agora eu preciso de alguma coisa para tirar na turre de lá dentro cara cadê RPG cara eu vou lá buscar o Shadow cadê seu RPG cara já deu 10 tiros já né peraí deixa eu perguntar uma coisa é o fio destrói com tiro de arma sim não o RPG ah tá não que que morreu que que morreu vi alguma coisa morrendo cara não o fio destrói com machado cara eu peguei o machado então é que se cagando o fio tá no alto aqui você não vai chegar lá o fio tá no alto tá a turde tá na direita pra cima pois é ela tá à direita foi onde que eu escondi peraí deixa eu entrar não atire-me não o fg passa bem na frente ao levei flechalda levei flechalda caraca o fg tá com as flechas nas costas peraí vai abrir vai abrir viu vai entrar cara ah meu Deus eles mataram um rápido não ele não quer morrer velho qual o nível deles é rápido velho eu vou respawn na base 24 na base é 77 77 velho impossível isso você respawn na base 27 73 mano eu vi eu vi a caixinha eu vi a caixinha um caixinha de que? A caixinha da... O outlet Eu já tô chegando aqui na base Ah, então beleza Alguém foi buscar a munição da Bazu Já vim aqui Traz munição de sniper Eles tem um Hex aqui 199 hein, galera Traz bala, traz bala de sniper, cara Traz bala de sniper também O Hex deles tá no passivo Sim, 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 vamos matar ele Traz bala, traz bala de sniper também, cara Cara, tiro Não destrói aquela caixinha, cara Não Nem tiro de Não, não A granada é barata e ela dá dano nesses negócios Cara, vocês tem que atirar No fio amarelo Não dá dano com o tiro, acho que não Não, não dá, não dá com o tiro Engraçado que eles destruíram lá embaixo Só que... Agora ele sentiu essa flechada aí É, esse aqui não tá sentindo, cara Você colocou a bala da RPG Tudo no cofre No cofre Tem granada aí? É, eu não tava Taca uma granada aí e depois taca uma RPG pra distrair a arma Ih, o negócio tá aqui em cima, velho Da... Aqui, daqui, dá pra atacar RPG nenhum, velho Não, é que isso aí ainda dá pra eu ativar Morreu? Tá de cara ali, ó É, é, é Nossa, tá lá em cima? Tá lá em cima? Arrasta meu corpo, arrasta meu corpo, velho Bom, isso aí, galera Segunda parte do nosso PVP A nossa... A nossa... A gente não tem sorte, cara O nosso C4 O nosso C4 Não, agora deu Entramos É, mas tá difícil, tá difícil O nosso lado tá difícil A gente vai esperar a galera chegar também pra ajudar Dar apoio pra nós Fala, tchau, galera Falou, gente Falou Isso aí Se esperem na terceira parte Valeu, falou Abraço e seja feliz Don't stop Don't stop Buddy rock Buddy rock Don't stop Buddy rock Transcrição e Legendas Pedro Negri